Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar aqui rapidinho para vocês verem meus pezinhos de morango. Olha gente, que bonitinho, já estão produzindo aqui em Rondônia. Essas mudinhas gente, veio de Santa Catarina, que eu trouxe na mudança e plantei eles aqui, olha, nesses vasinhos de cimento e agora que eles estão se adaptando aqui. Já tem dois meses que eu cheguei e eles já começaram a produzir aqui, essa aqui é a produção daqui. Começaram da florzinha, esse daqui estava cheio de hortelã, eu cortei os hortelã ali. Esse daqui eu replantei, tirei de outro vaso e coloquei aqui. Ó, esse daqui está junto com o hortelã, mas o hortelã está fechando, ele já começou a florir. E gente, eu vou ter que podar todo esse hortelã aqui para dar espaço para o morango, né? Conforme ele for crescendo, porque ele está só duas mudinhas aqui ainda, daí eu vou ter que tirar os hortelãs ali. Esse daqui eu já tirei, né? Coloquei sozinho. Esse daqui eu pudei o hortelã, mas está cheio de raiz no hortelã. Eu não mexi porque está produzindo flores, então eu não quis, né, movimentar ali para abalar as folhinhas e as raízes. Então é isso, gente, ó. Espero que produza bastante morango aqui para me mostrar para vocês, tá bom? Ó, está saindo folhinha nova, daqui a pouco saem flores. Então é isso, beijos, tchau!